No final da década de 1850 e início da década de 1860, especialistas em botânica e viticultores europeus tinham começado a importar da América do Norte videiras de castas indígenas. Estes estudiosos não estavam cientes de que, em muitos casos, estas videiras americanas traziam consigo pequenos insetos que se alimentavam das suas raízes, sugando a sua ceiva. Crê-se que a Filoxera chegou à região do Douro em 1868. Em primeiro lugar, desencadeou a sua destruição nas zonas mais a leste, a origem dos melhores vinhos do Porto, e em 1872 colocou de rastros muitas das mais conhecidas propriedades produtoras de vinho do Porto. Na década de 1880, assistiu-se ao início da recuperação após a ruína trazida pela Filoxera. A tarefa hercúlea de reconstrução e replantação da Quinta de Vargelas recaiu no lendário Frank Smiler, sorridente, e Eitman, o sócio que conduziu a empresa na maior parte da primeira metade do século XX. O trabalho de desenvolvimento da Quinta de Vargelas foi continuado pelo filho de Frank, Dick Eitman, que tinha estudado viticultura em Montpellier. Os antigos sucalcos da vinha velha representam a parte original da propriedade de Vargelas e contêm, como o próprio nome indica, as suas vinhas mais velhas. Eles foram classificados como património mundial e constituem uma das mais impressionantes vinhas históricas da região do Douro, bem como a fonte de um dos mais raros e mais procurados de todos os vinhos do Porto Vintage. A vinha velha contém plantações de diferentes castas tradicionais misturadas, algumas das quais são raramente plantadas nos dias de hoje. Neste sentido, a vinha velha representa um pedaço da história vitícola com a sua combinação peculiar e aparentemente aleatória de diferentes tipos de videira autóctones, em contraste com o caráter ordenado e controlado de vinhas modernas. A Taylors possui extensas reservas de vinho do Porto envelhecidos em madeira, muito velhos e raros, nas suas cabes. Todos foram produzidos a partir de videiras plantadas depois da Filoxera, tal como a civilização ocidental, a emergir após a devastação da Grande Guerra. Estes notáveis vinhos do Porto simbolizam a recuperação das vinhas do Douro, do maior flagelo de sempre a atingir o mundo do vinho. A Taylors decidiu, muito excepcionalmente, lançar o Kingsman Edition, tornando-o disponível não só para os devotos do Kingsman, mas para os colecionadores de vinhos finos e raros de todo o mundo. O envelhecimento em Carvalho durante quase 90 anos deu ao vinho uma complexidade mágica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho